Tá bom, irmão. Vou fazer um teste aqui, tá, rapazada. Sai do meu carro, sai do meu carro, irmão. Gertrude lá, Gertrude. E aí, bolo, quer causar, bolo? Quer causar ou... Trouxa. Alô, alô, alô. Vem na mão, vem na mão, vem na mão. Ah, agora? Olha aí, Ketswane, vai deixar barato, Ketswane? É isso aí? Pega ele, Ketswane. Pega ele, Ketswane. Caralho, a mina me deu um supapão, velho. A mina me deu um supapão gigante. Eu vou arrebentar ela, Ketswane. Vai nele aí que eu pego ela. Eu vou atropelar geral, rapazada. Eu tô arrebentando a puta aqui. Eu vou atropelar geral. Olha eu chegando, olha eu fazendo uma volta, olha eu fazendo controlo. Pega ele, Ketswane. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele, pega ele. Eu tô... Eu tô me vingando. Pega ele. Pega ele, pega ele. Pega ele. Eu tô me vingando. Calma aí, eu não consigo. E você está estuprado agora, mano! Você está estuprado agora! Mas... Mas... Cara, eu estou passando... Tu vai se pular... Eu estou passando mal... Eu estou passando mal... Mas você está estuprado agora, mano, mano! Deixa dar G aqui, Edson! Aí eu tô passando mal e o cara caindo na cara Pega ela, o cara voando Ela entrou lá, o cara deu o carro Vai dar o carro, não é o caralho Eu entrei Eu tô debaixo do caminhão, cara Eu tô debaixo do busão Quero ver quem vai me obrigar Descer daqui, seu co- Olha o cara me atropelando, irmão Desce aí, sua biscate, teu amigo já foi pro saco O cara não era macho, irmão? Cadê ele? Cadê o macho lá? Caralho, não é o cara